E aí meus amigos, sejam bem-vindos aí galera, pra mais um vídeo Pessoal, esse vídeo é a continuação do outro galera Desse que eu postei aí já Que eu fiz a... Mexi na filtragem e tentei melhorar ali A qualidade da água né galera Pessoal, vocês podem perguntar, devem ter até perguntado já Poxa, mas ele nem lavou as mídias Galera, vocês viram quando eu tirei a mídia dali, ela já saiu até limpa Que já soltou tudo ali, a sujeira Deve ter até biologia aí junto que soltou na água Por isso que foi bom até nem fazer a TPA Eu acho que é isso né galera Mas vai limpar com o tempo, eu acabei de fazer aqui E agora pessoal, desculpa a bagunça Vamos dar continuidade e vamos adicionar as mídias pessoal Uma boa quantidade agora hein galera Graças a Deus consegui comprar, eu já tirei a tampa aqui ó Pra vocês verem ó, tá mais ou menos aqui de mídia E a outra parte tá aqui assim ó Então eu acho que vai dar pra adicionar esses dois compartimentos Não vou, não Obrigado pelo barulhinho amigo É, não vou mexer nas escovas galera Vou deixar as escovas aí por enquanto, se for o caso nós tirei elas depois Vou tirar esse perlon também ó, passou nem sete dias Olha só como fica pessoal, por isso que a água lá fica cristalina né galera Para tudo Tirei o tapete aqui galera ó, como uns amigos aí falou que pode tá atrapalhando na biologia aí No sistema aí, vamos ver Isso melhora né Galera, vou começar aqui fazendo os testes né pessoal Vamos ver, sete dias sem, sete dias Uns três dias, quatro aí sem comer galera Pra ver se abaixava a amônia Vou entrar com o teste de amônia aqui pessoal Será que eu acerto de novo? Será que eu acerto de novo cara? Aí pessoal, tô ficando profissional hein Vou dar umas gotinhas pra dar uma subidinha Acho que deu né galera Vamos lá Vamos entrar com esse teste aqui Deus quiser vai dar bom Número um, oito Tô até gravando já, tô indo fazer teste Meu pai de Cristo Vamos fazer rapidinho pessoal Porque o outro vídeo ficou longuinho hein Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, oito Tô pegando jeito ainda galera Quem sabe eu pego jeito pra fazer uns vídeos aí top Risadinha sem graça, tá louco Aí galera Um Dois Três Quatro Foi quatro Do reagente número dois Deixei molhar a caixinha aqui galera No nosso Comparativo Deixa eu só ver se eu tô certo aqui Que a cabeça fica a mil galera Mofo é tudo aqui pessoal É quatro e oito É isso mesmo Certinho Não vou medir Só de ver já vai dar pra ver se tá boa ou ruim Vamos ver aqui Vamos tampar galera Comecei fazendo logo de amônia E agora vamos Opa galera Tá escurecendo Não escurece muito não minha filha Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Me ajuda Colabora Os bichinhos estão sem comer Vamos ao teste PH né Vamos ao teste De PH Galera Tem que tirar um pouquinho Pessoal Põe mais uma gotinha Vai pra não falar que não pôs Mais duas Vai Aí que perfeição Tô pegando o jeito Ó Tá ficando verde Verdinha assim Já tá um pouquinho alta Aí eu não posso tá Adicionando aquele produto Mágico Que faz o PH subir Galera Agora vamos entrar aqui Com as seis gotas Que agora mudou esse trem Aqui ó É novo Modelo novo Fala que é seis gotas Né galera Vamos botar seis gotas aí Vamos pôr seis gotas do Produto pra medir aí Ai Ai uma gotinha Que bandida Um Dois Três Quatro Cinco Seis Nossa mudaram o biquinho Ficou melhor galera Vamos ver se vai tá Muito ácida né pessoal Ó Tá escuro ainda hein pessoal Vocês podem ver Que não tem ó Não é surto O filtro é novo ó As mídias é novas ó Tudo limpinha Ó pessoal Esse Ainda tá preto galera Só por Deus mesmo Na minha vida né Só por Deus Só por Deus Não vou desanimar Vamos ver aqui Como é que tá Esse amarelão aqui Vixe Maria galera Olha isso Meu pai de Cristo É galera Tá ainda Tá Tá alta ainda cara Pessoal Mesmo assim Vamos adicionar mais mídia Nesse trem Seja o que Deus quiser Acompanha aí pessoal Vamos adicionar mais mídia Já vou retirar daqui As coisinhas Vamos guardar Nosso teste Vocês viram né Mostrei aí pra vocês Mas vocês viram Que tá bem amarelinho Bem amarelinho ó Seis dois É isso Mesmo assim Eu vou colocar mais mídia Tem um produto lá Que é top Pra reduzir a amônia Eu vou ver se eu Puta só compra Compra não dá mais Cara Coloquei até a bacia ali Pra tá Essa bacia pra mim tá Retirando as coisas Ai esses negócios Me entristece demais Pessoal Doido Você é louco moço Galera Vamos adicionar as mídia Depois eu troco o perlom E fecho o que Deus quiser E vou subir aqui Vou aumentar a velocidade Da bomba Vou tirar o carvão Que eu deixei aqui galera Já vou tá retirando esse Conchinha triturada Aqui pessoal ó Já vou tá retirando A conchinha triturada A outra eu coloquei aqui Já vou colocar uma nova ali ó Pra dar uma assistência Mas eu vou falar viu pessoal O negócio é Quando tá bom é gratificante Quando não tá É desesperante Tá louco Fico desesperado Com esses trem aqui galera Olha o carvão Carvão eu pus dentro da Dentro da Do perlom Carvão ativado Vai sair derramando água E tudo aqui galera Quebra a tampa mesmo Moço Quebra a cabeção Aí pessoal Olha lá Aquilo ali ó Pra reduzir a amônia Já tá marronzinho Eu não sei se Eu tenho que ver se dá pra Regenerar Como que fala Regenerar Até esqueci o nome Dessa bexiga aqui ó Não regenera não Isso aqui é pra jogar É fora Se não der coragem Eu volto ele aí Que isso moço Que tristeza Aí pessoal ó Aqui tá cubos E aqui tá Bioglass Tem um pouquinho de Nano rings Tem essas cubos aí Que eu falei ó E vou jogar mais Mídia aí galera Aqui também Vamos encher de mídia E se aqui ainda Se nós tiver problema Aí nós enchem de mídia Aqui nas escovas Pessoal Vamos abrir a sacaria Aqui ó Vamos abrir a sacaria E pôr direto Pôr direto aí Seja o que Deus quiser Com fé em Deus Vai dar sorte Galera Vou pôr aqui primeiro Ó Eita Laqueira Vai matar É tudo meus peitos Galera Aqui é seis litros Viu Olha os pozinhos O pozinho vai no substrato Vamos espalhar aqui galera Ó Tá almojando O céu é estressado galera Vocês não tem noção Não fez nem costa Nem ó O samp tá gigante Ó como envergou aqui galera É a pressão das mídia Vamos botar mais mídia moça Vamos fazer esse negócio funcionar Não vai por bem Vai por bem do mesmo jeito Com fé em Deus Ó galera ó É uma mídia Quer mídia Só mídia Vai Quer mais mídia Leva uns dias aí Pra bicha fazer a reação dela Então é tudo aqui dentro Seja o que Deus quisermos Ô pessoal Mais doze litros Cara Eu vi o aquário Lá em Itaquera Vocês viram Nem tem tanta mídia Assim pessoal Vá Tá de brincadeira Comigo moço Tá certo Que lá não é a litragem Né galera Mais Aí ó Ó Já clareou Cabe mais Só nesse pedaço aqui Acho que cabe mais uns Doze litros novamente Ou mais Viu pessoal Mas já tem mídia demais Galera E nunca é demais Vamos pôr mais Depois Meu Cristo Galera Adicionei aí ó Já tá tudo aí Certo Agora aqui pessoal Tem até uns lambarezinhos ali ó Agora aqui galera Deixei a água tratando Deixei a água tratando Aí nós já vamos adicionar aqui Subir um pouco E mandar rodar Deixa eu retirar galera Eu preciso agora Retirar o perlão Trabalho né pessoal Trabalho demais Sou Tá doido moço Tá doido Aqui é o perlão lá De lado que eu retirei Do tambor Agora vamos retirar o perlão Aqui ó Tinha visto um lambarezinho aqui Mas ele sumiu Da minha visão Aí galera Vou retirar o bicho aqui ó Eita Eita Deixa escorrer um pouquinho a água Ah pode ir as bactérias aí Formar logo aí né Me ajudar também cara Tá louco Apesar que vocês são top Vocês me ajudam demais galera Aí a telinha Vamos só dar uma lavadinha nela aqui galera ó Dá uma lavadinha nelas E cortar o perlão aqui rapidinho galera Vem comigo Tesoura já tá aqui no chão Deixa eu ver se vai dar pra usar Esse pedaço de perlão também no meio Vai dar ó Vai dar pra usar esse perlãozinho aqui Não é o suficiente Eu sei que tinha um pedaço de perlão aqui galera Tem um saco ali de reserva Da minha tranqueira aiada Aí galera tem um perlãozinho aqui Que vai dar pra nós usar ele ó Vamos pôr um bastante perlão pra ficar top Ai Cristo Cristo do céu Moço do céu Só por Deus na minha vida viu Aí galera ó Faca tá queimadinho Se Deus quiser amanhã essa água tá limpinha E logo mais nós fazemos uma tepiazinha aí pessoal No aquário também O que manda é a tepiazinha Só que tá muito frio Eu não tô querendo fazer não Pôr água da torneira Eu tenho um pouquinho de água ali no tambor Que eu tratei Tambor pequeno Mas vai ajudar né Melhor que nada E é isso galera ó Aqui eu já coloco ele aqui no jeito Coloco ele aqui na posição mais corretinha aí É possível Dobro Ó Já tem que ir mais pra lá Perfeito galera Vamos pôr o bicho lá no lugar Vamos pôr o trem lá no lugar E tá aí galera Ó as midinhas Já baixou a sujeira A poeira Ficou top As escovinhas tão aí galera Não é muito Agradável a mim não Nem a vocês Que eu sei Eu sei disso pessoal Não tá tendo muito resultado Com essas bexiguinhas aí não Se moscar logo mais Nós tira elas Não tem resultado Não tô vendo resultado Que isso Eu acho que é os araminhos dela Que eu fiz Que tá Deixando a água Ácida Tentando tá só Olha que coisa mais linda galera Ó Que chique que tá isso Tudo novinho galera ó Ai meu pai Ó Só de trocar o perlão Aqui já subiu pessoal ó Não vou nem precisar Subir muito de água aqui galera Mas eu vou colocar Essa água tratada aqui Com o nosso Condicionador Vou pôr até um pouquinho De condicionador aqui galera ó Não fez esse trampo aí Vou pôr mais um pouquinho aqui pessoal ó Não é o suficiente Mas já ajuda né Vamos economizar também Que tá Acabando comigo isso cara Pessoal Vamos no tambor Vamos botar água tratada aí Que essa água Tá desde manhã aqui Com condicionador Já deu Já deu bom já Vamos aí colocar água E seja o que Deus quiser Fiz o que eu pude hoje hein pessoal Deu um trampinho aí Ó Tô enchendo mais aí Pra cá do furinho que tem galera Que essa semana aí Se der Ela vai mexer nesse bicho de uma vez Já tapa o furo E bora pro trampo Bora pra estabilizar isso De um jeito ou de outro cara Deixar um pouquinho Deixar um pouquinho pra pôr no aquário Aí galera Espero que tenham gostado aí Pessoal tem uma quantidade boa de mídia aí Se precisar Nós põe tijolo aí viu Que isso Agora deu Pra mim já deu O que que precisa aqui agora Subir a velocidade da bomba galera No máximo Ó Chega até balançar Agora aqui vai subir a O trabalho da nossa Vai ficar um genérica Pessoal Vou limpar tudo isso aqui Agora cara Aqui eu fiz o que eu pude Ó Pra vocês verem ó Ó a cor do perlon já galera Como a água tava suja Já deu até uma aumentadinha Na circulação Logo tá tudo limpo Vou recolher isso aqui Ainda hoje Pessoal Tá tudo pronto Liguei dois aquecedores ali Vou medir mais uma vez Antes de ir embora O PH desse aqui Pra ver se deu uma subidinha Se não deu Boto mais um bocadinho de Um bocadinho daquele produto Que ele faz subir o PH E tá aí pessoal Tudo sem comer ó Que tristeza As batatas Vocês comentaram galera Ó Deixa eu pegar nela aqui Não tá podre Não tá podre ainda ó Tá tudo boinha Se eu ver sinais de podridão Eu já arranco elas daí também E aqui galera Tá ainda com o Amônia Vocês viram Então vamos fazer o seguinte Aqui eu vou esperar Até amanhã Se não melhorar É TPA Agora Eu tentei comprar Aquele avant-guarde galera Só que só tinha o barril grande Era 170 pau Não ia dar pra mim galera Não ia dar Porque eu comprei aquele trem Pra melhorar o PH O avant-guarde Vocês comentaram meus amigos É top Só que não tinha um frasquinho pequeno Que era 50 reais Aí eu teria até comprado Sabe Pra ver o bem dos animais aí Mas não deu Vai ficar pra próxima galera Ó Aumentei a vazão Olha isso Tá fazendo até onda hein Meu amigo Luiz Inscrito aí Conheci ele na feirinha É meu parceirão Falou Mano Será que não é a bomba De 3 mil litros Falei Mas Luiz Tá rodando água Pra burro Olha aí Luiz Olha isso meu parceiro Meus amigos aí Por aqui Galera Vocês viram Agora Agora Vocês vão ter que funcionar Suas abestadas Que isso Eu agradeço a colaboração De vocês Pessoal Como sempre Todo vídeo Eu vou Agradecer E aqui galera Vou esperar até amanhã Pra ver se dá Uma clareada aí No sistema Tão morrendo de fome Tô preocupado Mas não quero Que vocês morram não Meus filhos Fique bem Pessoal O vídeozinho foi esse Vou ajeitar tudo aqui Vou botar o carvãozinho Ali novamente O tapete Não vou pôr mais Tá pessoal Conselho de vocês Apoio de todo mundo Só tem a agradecer Pessoal Meus amigos Obrigado por assistir Obrigado pelo apoio Fiquem todos com Deus Meus amigos Um abraço A cada um de vocês Até o próximo vídeo Galera